Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio de Janeiro o início das operações da etapa 1 do GLP pressurizado do Terminaco Aviário de Ilha Cumprida. Luiz Pezão, nosso vice botafoguense, Edson Lobão, meu ministro de Minas e Energia, ministro nosso ministro, ministro da Petrobras, Agnaldo Ribeiro, que nos deu a honra de nos visitar hoje na Petrobras, ministro das cidades, Helena Chagas, ministra da SECOM, deputados federais presentes, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, cumprimentando o Eduardo Paes, que está trocando de roupa, o prefeito, os meus colegas, que já estão aqui presentes, os meus colegas. Eu quero chamar aqui agora, para conversarmos sobre o nosso projeto, continuidade do projeto Plan Gás, chamar o Outran, gerente executivo, trabalha com o Cossença, para falar conosco sobre a nossa produção de GLP, a Ilha Redonda. Obrigado, Outran. Boa tarde a todos. Bom, senhores e senhoras, eu vou apresentar aqui, de uma forma geral, o conceito do projeto e onde o Terminal Aquaviar da Ilha Cumprida se encaixa no Plan Gás. O Terminal Aquaviar da Ilha Cumprida, que vocês veem aqui em destaque, ele foi todo desenvolvido a partir do zero, não existia nada nessa ilha, e ele é parte integrante do Plan Gás GLP. O Plan Gás GLP, ele é parte do plano de antecipação da produção de gás natural. Esse plano foi concebido em 2008, para dar robustez e garantir o abastecimento de gás, desculpe, a malha brasileira. Esse projeto envolve desenvolvimento de várias áreas da Petrobras, EIP, gás de energia e abastecimento. Ele é composto de plataformas de produção de petróleo, que levam o gás natural para a unidade de processamento em cacimbas e em cabiunas. Essas unidades, qual é o objetivo dessas unidades? Obrigado, hein? Fiz um curso uma vez, e o pessoal falou o seguinte, a coisa mais simples é respirar. Então, vou dar uma respirada agora, estirar um pouquinho, para falar. De novo. Pois é, vou respirar primeiro. Sem respirar, a gente não consegue falar. É verdade. Bom, então, a gente leva o gás natural das unidades de produção para cacimbas e para cabiunas, processa esse gás natural, e o que a gente chama de gás seco ou gás pobre, ele entra na malha de gás, e os líquidos de gás natural são, então, usados para outra destinação. E a razão para você separar o gás seco dos líquidos é porque os líquidos têm um valor agregado muito maior. Então, o PlanGás, ele nasce justamente para você dar uma destinação a esses líquidos do gás natural, que são os GLP, são as correntes de C5+, são chamadas de gasolina natural, também são utilizadas para uso petroquímico. Bom, no Sudeste, nós, no PlanGás de GLP, desenvolvemos duas infraestruturas. Uma no Espírito Santo, onde nós construímos um terminal de Barra do Riacho, e dois dutos que traziam GLP e C5+, de cacimbas, para serem, então, carregados em navios e atender o mercado do Sudeste. E aqui, no Rio de Janeiro, em Macaé, o terminal de cabinas também recebe gás natural para processamento, e nós construímos, então, a partir da Reduc, um duto que liga ao terminal da Ilha Redonda e aqui ao terminal da Ilha Comprida. E construímos também um duto de GLP para transportar a GLP das unidades de cabinas até a Reduc. Bom, falar um pouquinho aqui sobre a obra... Vou inspirar de novo aqui um pouquinho. Tem. Mas aqui está acabando já. Aqui está acabando. Se eu cheguei até aqui vivo, eu consigo até o final. Quando acabar, eu vou ter relaxado, mas aí já passou, não é? Bom, o que nós fizemos aqui na Reduc? Nós construímos dois dutos de GLP, de 17 quilômetros, ligando a Reduc ao terminal da Ilha Redonda, que era um terminal que já existia aqui na Baile da Guanabara. E, da Ilha Redonda, construímos dois dutos e chegamos à Ilha Comprida. Na Ilha Comprida, nós temos esferas de GLP e tanques de GLP refrigerado, que permitem carregar o GLP em navios que vão para o mercado nacional. A capacidade do TAIC é de 122 mil toneladas por mês de carregamento, o que corresponde hoje a toda a importação brasileira. Então, quando eu tiver esse GLP sendo produzido e transferido por aqui, em tese, eu consigo reduzir toda a importação do Brasil. O investimento no TAIC foi de cerca de 2,3 bilhões de dólares, incluídos dutos. A gente utilizou, gerou, 2.380 empregos diretos. Empresas que trabalharam no projeto foram Galvão, Tomé, Alusa, Carioca, entre outras. E o terminal vai ser operado pela Transpeto, como todos os ativos de logística são operados pela Petrobras. Bom, acho que esse aqui era o apanhado geral que eu queria dar. Realmente, confesso que é uma experiência muito difícil e constrangedora, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada. Obrigado, presidente. Você respirou. Você respirou. Vou pegar um pouquinho aqui. Quer dizer, esse terminal está operando já, para nos dar a impressão que a gente vai construir, porque o Plangais é uma realidade absoluta. Lá em 2008, 2009, a gente sonhava com o Plangais. Plangais, a gente pode dizer que a última fase do Plangais é esse momento que a gente está vivendo aqui agora. Não é isso, Altran? Então, a parte pressurizada, a parte refrigerada, quem vai operar? Transpeto. Hoje você vai passar para a Transpeto. Já com a aceitação da Transpeto, porque o Cláudio, o diretor da Transpeto, ele é muito exigente para receber todos os empreendimentos, porque ele sabe que ele tem que operar nos melhores custos e nas melhores práticas. Então, hoje a Transpeto recebe o terminal para a operação. Nós temos um filme de três minutos que vai mostrar um pouquinho da ilha. O Altran está nervoso porque ele está chateado. O que aconteceu? Nós perdemos o link para a ilha. Essa é a razão de ser, de ele estar assim, aborrecido e chateado. E acontece, cara. Você está aqui o dia inteiro atrás do link, conseguiu o link, perdeu o link. Nossa Presidenta conhece muita técnica, conhece muito Petrobras e sabe que isso, às vezes, acontece. Então, eu queria pedir aí que... Nós vamos agora dar uma olhada no filme. Por isso que ele está nervoso. Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Cenário de importante conquista do Plan Gás, o plano de antecipação da produção do gás natural. Criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Política Energética para equilibrar a oferta de gás natural nas regiões sul e sudeste, diminuir a dependência do gás importado e garantir o abastecimento das termoelétricas, o Plan Gás integra o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O plano abrange ações estratégicas conduzidas por diversas áreas de negócios da Petrobras, que envolvem a implantação de plataformas marítimas, gasodutos e oleodutos submarinos, plantas de processamento de gás natural, gasodutos e oleodutos terrestres e terminais de escoamento de derivados de gás natural. Na Baía de Guanabara, fazem parte do Plan Gás o Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito, GNL, a construção do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida e a ampliação da Ilha Redonda. Esses dois últimos terminais ampliam a capacidade de armazenamento, refrigeração e escoamento marítimo do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Gerado nas unidades de processamento de gás natural no Terminal de Cabiunas e na Reduc, o GLP é distribuído para as esferas de armazenamento das ilhas por meio de dois dutos de 17 quilômetros cada. Da Ilha Redonda, o GLP segue por uma tubovia de 350 metros até a Ilha Comprida, onde três esferas pressurizadas possuem capacidade para armazenar 1.600 toneladas de GLP cada. Das esferas pressurizadas, o gás pode ser enviado diretamente para navios pressurizados ou conduzido para um sistema de secagem. Em seguida, passa por um processo de refrigeração e, finalmente, é armazenado em dois tanques refrigerados com capacidade para 10 mil toneladas cada. O GLP armazenado nestes tanques está pronto para ser carregado em navios refrigerados, a melhor opção tecnológica para o transporte marítimo de GLP. Afim de otimizar esse escoamento, um pier com um berço para a tracação de navios complementa o terminal. Para garantir a confiabilidade do processo, todo o sistema é monitorado remotamente por um centro de controle. O novo terminal aquaviário da Ilha Comprida possibilita o aumento na capacidade de escoamento de GLP de 36 para 122 mil toneladas por mês. O empreendimento gerou cerca de 2.500 empregos diretos, com demanda de 99% de serviços locais, além de investimentos para a região. Terminais aquaviários da Ilha Redonda e Ilha Comprida, um projeto que reúne tecnologia, segurança e respeito ao meio ambiente. Uma contribuição que aumenta a participação da produção nacional de gás natural e garante o abastecimento nas regiões sul e sudeste. Uma iniciativa da Petrobras. Ou seja, é bonito o vídeo, não é? Espero que você tenha gostado, presidente e ministros. Eu queria chamar o Túlio. O Túlio é o gerente executivo da engenharia, trabalha com o diretor Figueiredo, e ele é o responsável por essas obras todas de casco, os FPSOs, toda a parte dos módulos. É dele que a gente cobra tudo e um pouco mais, não é, Túlio? E você tem 30 segundos para falar da segurança aqui. Se tremer, não tem problema nenhum. Está bom? Boa tarde, presidenta Dilma, governador, presidente, todos os membros da comitiva. É uma honra receber isso aqui hoje. Eu descobri que a culpa não é da Ultran, que não tem oxigênio mesmo aqui na frente. Nós vamos fazer uma leve explanação sobre o estaleiro aqui, toda a revitalização do Iaúma, a obra que está ocorrendo da 7-4. Nós vamos fazer um circuito onde nós vamos poder fazer a inspeção pelo todo o estaleiro e também pelo casco da 7-4. Nós vamos fazer uma parada no DIC, para dar uma olhada na atividade principal hoje que está ocorrendo. E vamos passar pelas oficinas de tubulação e estrutura. A parte de segurança, nós vamos ter tudo sobre controle da visita. Nós vamos estar dentro do micro-ônibus. Nós vamos acompanhá-los em três ônibus, de modo que a gente possa dividir e dar suporte para todo o desenvolvimento da visita. Nós vamos usar os EPIs que estão entregues a todos os membros aqui. Em termos de protetor e ocular, não haverá necessidade, porque vai estar tudo sob controle. Nós vamos portar mais nada, não vamos usar manga comprida e capacete. E, qualquer dúvida, eu peço que sempre nos acompanhem e não saia de perto o grupo sempre andar unido. Eu vou chamar a gerente-geral Marina, que vai fazer um breve briefing da visita, e, logo em seguida, nós vamos encaminhar para a área. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde, presidenta Dilma, presidentes, governadores e autoridades e convidados. Eu vou fazer uma breve explanação técnica sobre o Estaleiro em Auma, que está aqui. Infelizmente, vai ter que dar uma viradinha. E eu vou pedir também para buscarem o outro painel. Está aqui. Vou fazer uma explanação sobre o Estaleiro em Auma e sobre o projeto Sessão Onerosa. O Estaleiro em Auma, está aqui uma vista aérea. Ele, na realidade, foi construído, iniciou a construção em 1958. Nós temos até aqui na audiência o senhor Oguri, que foi um dos fundadores e vice-presidente, chegou a vice-presidente da Ischibras na época. Então, a primeira fase do Estaleiro em Auma foi em 1958, iniciando com as oficinas e o DIC 1. E a primeira revitalização dele foi em 1974, quando foi construído o DIC 2, onde agora nós já podemos ver aqui a P74. Então, em 2010, depois da primeira descoberta do pré-sal, e aí com a sessão onerosa e a necessidade de cumprimento de conteúdo local, e a construção de quatro FPCOs, a Petrobras arrendou o Estaleiro em Auma para fazer a revitalização. Esse arrendamento foi em 2010, onde começou, logo em 2011, a revitalização do DIC 2, que tem 350 metros de comprimento e 63 de largura, e, com isso, os outros serviços para que a gente pudesse utilizar esse estaleiro para a conversão do FPSO. Nós precisávamos de um DIC para fazer a conversão desses navios em FPSOs. Então, nós temos aí quatro empresas que trabalham, principais aqui, desculpe, quatro mesmo, que a Petrobras é a primeira, a FIDENS, o EEP e a Carioca, e outros que trabalham aqui. E, como uma revitalização, esse estaleiro estava parado há mais de 10 anos. Então, muita coisa tem que ser feita. E está sendo feita priorizando o que precisa para os serviços de conversão. E esse trabalho passa aqui pelo DIC, oficinas que nós vamos passar. O nosso roteiro até vai ser pelo prédio. Nós vamos sair daqui, nós vamos passar de micro-ônibus por aqui, pela rua, vendo a cabine de jato de pintura, que está praticamente pronta, passando pela oficina de fabricação de tubulações, entrando na oficina de estruturas e virando para chegar próximo ao DIC, onde nós vamos, nessa parada, ver os painéis de desempenho, que mostram as curvas de desempenho, as curvas de randão, como a gente acompanha o projeto e o escopo de serviço de conversão. E no projeto de sessão anerosa, que, na realidade, todo esse trabalho que está sendo feito é primeiro para os quatro primeiros cascos da sessão anerosa, ele tem uma estratégia de contratação que foi feita, de execução, que nós compramos o casco, fizemos a contratação da conversão, que é a que o estaleiro em Seada de Paraguaçu está fazendo, para os quatro navios. A Petrobras compra os equipamentos críticos principais, são aqueles de longo termo, que a gente fornece para todos, e fizemos três licitações para a contratação da engenharia, a construção do top-sides e a integração, ou seja, a fabricação de toda a planta de processo e a integração com o navio. Dois desses contratos já estão em andamento, o primeiro é o da P-74, no estaleiro do Brasil, o EBR, em São José do Norte, Rio Grande do Sul, o segundo é o consórcio Tecnip-Tecint, para a P-76, que vai ser feito no Portal do Paraná, e o terceiro, que vai ser da P-75-77, que vai ser com o consórcio RIG, em Rio Grande, no Honório Bicalho, e que a primeira assinatura da P-75 será no dia 16 de setembro. Então, o conteúdo local, todos esses, são onerosas, têm os requisitos da ANP para essa região, para essa área, em que tem aí, no caso do casco, chega a 70% de conteúdo local e a planta, materiais, 71. Mostrando aqui um pouquinho, que é o que a gente mostra aqui em diagrama, tentando mostrar em figura, o escopo do casco passa por todos os serviços de dentro do navio, que passa por inspeção, limpeza, troca de chapas, porque, como esse navio é antigo, e ele vai ficar por mais 25 anos, tem uma quantidade grande de troca de chapas, principalmente fundo, foi feita toda dentro do casco, fabricação, instalação de toda a tubulação, sistemas navais que nós trocamos, instalação de novos sistemas, de carga, lastro, sistema que aqui, que a gente chama de offload, que é de descarte, de transferência do óleo para um outro navio, aliviador, instalação do suporte dos riseres, que é onde vem toda a tubulação que vem dos poços marítimos, de produção, acomodações, LDEX e preparação. E aí, as primeiras datas, a P74 entrou no DIC em agosto do ano passado e sai a conclusão dela, da conversão, em agosto do ano que vem. E aí, ela vai para o outro contrato, nós vamos entregar, a EEP vai entregar, para a gente poder continuar e fazer a integração e aí ter o FPSO. E aí, é 75 em diante, 76, 77, e aí entrega dos FPSOs que vão desde 2015 até 2017. Então, essa é uma visão geral, as principais características da planta aqui, 150 mil arris, 7 milhões de gás e uma planta bem complexa, porque tem H2S e CO2. Obrigada. Bom, gente, então nós estamos prontos agora para seguir o Túlio, não é isso? E vamos em frente para fazermos a nossa visita. Está bom? Por favor, presidenta, ministros. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro o início das operações da etapa 1 do GLP pressurizado do Terminal Aquaviário de Ilha, cumprida com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta acompanhou do auditório do estaleiro Inhauma explicações sobre o processo de transformação do gás natural para a forma líquida. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Pra quem pega o dentro do grid Não a tea. Ready? Próximo. Te data.